MENTIRA! Essa situação acontece quando você espera sempre algo de alguém Ou a Caparonga ou a Pozic Triva Eu conto já! A Caparonga é aquela pessoa que sempre fica esperando algum elogio A Pozic Triva também! Então tem várias pessoas que são Caparongas e Pozic Trivas O que vem a ser isso? E que na realidade você não tem que esperar nada de ninguém Nem um elogio, nem parabéns Você tem que esperar de você mesmo algo que você gosta Se você está feliz e não está atrapalhando o infeliz Pega ele pra lá Não espere opiniões Mantenha as suas É bem melhor Você amar o que você faz Do que será? Mas por que eu? E se sinta feliz com muita alegria na sua vida? Olha pro lado E sempre Prestando atenção em tudo Minha amiga Porque a atenção É melhor ser prestada Ou melhor Atenção tem que ser Atenção tem que ser Atenção tem que ser